Jornal da Tribuna Falando em Covid-19, hoje a unidade básica de saúde que fica lá no João Paulo, ela precisou fechar para desinfecção após dois funcionários testarem positivo para a Covid-19. A unidade básica de saúde é a Raul Castilho, lá no João Paulo e segundo a prefeitura aqui de Apicarana, a unidade básica foi fechada de manhã, mas já durante a tarde, depois da desinfecção, o atendimento retornou. Segundo a saúde, foram afastados dois funcionários que testaram positivo, só que existem outros seis servidores que estão com suspeita, todos estão aí em isolamento e esses seis que estão com suspeita, eles aguardam o resultado aí dos exames, eles estão bem, mas essa informação chama bastante atenção. A unidade básica de saúde lá do João Paulo, com esses infectados, servidores que trabalham lá, dois testaram positivo e estão afastados. A unidade básica de saúde lá do João Paulo, com esses infectados, servidores que trabalham lá, dois testaram positivo e estão afastados.